MÚSICA Vejo o mundo como o Brasil, com os sonhos, as recordações da minha mocidade. Acredito no futuro, tenho certeza de que o amanhã não será melhor do que hoje. O partido me ensinou tudo e me deu essa coragem para enfrentar todas as fases pelas quais eu passei e ser coerente até hoje. O partido era muito respeitado, muito. Mas tinha aquelas limitações próprias da estrutura do regime. Eu saí tuberculoso, mas me tratei e fiquei bom. Eu fui o único preso político e tive os meus vencimentos cortados. Foi um grande movimento em São Luís. O teatro foi abalado. Um prece aqui nos mais. Aqueles seis meses de legalidade que logo depois foi fechado. Eu fui o único a entrar no partido. Meus irmãos, meu pai, tudo era ligado à política oficial. Mas meu pai nunca interferiu, nunca tive todo o apoio a ele, toda a vida. Estudei com mesada tudo dado por ele no centro do colegio. Então a minha entrada na política foi no colegio, sim, a base desse manifesto. Aí era só estudo. Tinha contato só com os livros do Jorge Amado, do Cavaleiro da Esperança, que entrava no hospital ilegalmente. E da 50, a gente lia e divulgava o livro. Mas não participei, não quis ligação com o partido, porque era muito fechado, muito ilegal. Com o contato com a Maria Aragão, começamos a atuar. Já em 45, partido na legalidade. Quem era a Maria Aragão, doutor William? Maria Aragão foi a maior figura médica, podemos dizer, do século lá no Maranhão. Era uma mulher extraordinária e que exerceu toda uma atividade política, era secretária-geral do partido, foi à União Soviética, fez um curso de dois anos, voltou, foi preso, dois anos, torturado. E hoje, no Maranhão, na principal praça, na beira-mar, já tem uma praça, Praça Maria José Aragão. O grande manifesto de defesa do petróleo, tá aquele teatro cheio, eu fiquei tremendo tanto, preciso botar o escurso na mesa pra poder ler. Na luta do petróleo, eu fui presidente do centro maranhense de defesa do petróleo, da economia nacional, naquela época. Tem um livro aí da... Mulher do... Maria Augusta? Sim, Maria Augusta, um livro volumoso, dá um destaque muito especial ao Maranhão nessa campanha. E nós sacudimos aquele diato, toda aquela intelectualidade, personalidade de São Luís, todas participaram deste grande diato no teatro traseireiro, que abalou a cidade toda, a campanha do petróleo é nosso. Na luta contra o acordo militar Brasil-Estados Unidos, está na principal praça do Maranhão, em um comício, um dos 20 soldados do exército, fardados, apagaram as luzes, nos agrediram, nós éramos cinco. Quatro correram, ficou um comigo, fomos lá pisados pela coisa toda. E o exército, fardado, o exército nunca abriu um inquérito sobre isso. Total e absoluta ilegalidade. Era muito perigoso. A sala jogou tudo no meio da rua, aqueles cantos, no caminhão, aquela coisa toda. E foram me prender. Eu e a Maria Aragão. Isso foi na sede do partido. Agora a minha casa que eu tinha, que eu a referi, eu dei lá para os lavradores, era um albergue. Aí eles chegaram, bombardearam aquilo tudo, quebraram e foram embora. Quando eu fui soco, eu recoberei a casa, morei de hoje até um hospital. Trabalho, seja com o vício, inclusive meu filho, que é médico lá. E como foi a sua prisão e as condições de detenção? Chegaram na minha casa e me levaram. Dada a minha prestígio na classe médica, eles me trataram lá com toda a consideração. Mas mesmo assim, eu levei 30 vezes incomunicáveis e depois disso, dada a pressão, eles estavam se sentindo mal. Porque tudo foi contrabandista, foi puxa, liberdade, nós ficamos presos. Isso criou um trauma para os militares que já se sentiam incomodados com a nossa prisão. Eu estive com o Prestes. Digo, olha, Prestes, o pessoal tem a maior admiração por sua figura. Que é apenas uma reunião democrática e que você aceita a decisão da maioria. Aí o Prestes começou a focalizar e fez os pessoais de companheiros que não tinha nada com a luta, nem com a essência da nossa ideia. Aí ele vai a Prestes, eu vou ficar com o Partido. Aí eu fiquei com o João Cunho Dias. Depois o Roberto Freire. Aí me afastei dele. Nós temos que trabalhar politicamente no sentido de fortalecer, nos fortalecemos para ter um contrapeso nessas posições que eles estão tomando são inteiramente equivocados. e o Lula não pode capitular totalmente. É uma... lutar por uma unidade, uma violenta unidade e todas as forças que se opõem a essa capitulação total frente ao imperaíde norte-americano. Só ou nós temos esta força ou o Lula entrega tudo para ele. Pode até passar para o lado de lá. A luta valeu a pena? Tocou no ponto. Conselhei a política com a minha profissão. Estou aqui e em nenhum momento me arrependi. Eu vacilei dos passos que eu dei. E pretendo lutar até quando tiver vida, enquanto existir um neoliberal, um faminto, um desempregado. E aí E aí Amém. Amém. Amém.